Scooby! Scooby-Doo! Reggae! Tipo, teve uma ideia! Vamos sair daqui antes que pisemos uma... Boa, Gênio! Calma, pessoal! É evidente que aquele adulto maluco espera que entremos em pânico e corramos para a sua porta pisando um interruptor de pressão que está de certeza sob aquele tapete persa. Contudo, a simples lógica diz-me que todas estas armadilhas devem ter um interruptor de desativação que está mesmo ali! Um rapaz com um machado e um chapéu? Machado, chapéu, um corte para o exterior! Uma saída atrás deste quadro! Sigam-me, pessoal! Uau! A jogada da cabaça! Só a conheço dos livros! Fred! Preparei-me a vida inteira para um espetáculo de armadilhas como este! E não voltem! Malta, preparem-se! Acho que vamos ser... raptados! Estúpido, meu estúpido! Ai, 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 ai! Sai da frente, filho! É a fraqueza! Preciso... De um hambúrguer! Eu tenho... Comer... Hambúrguer! Tipo... Ajude-me! Ajudem-me! Se é aqui o fim do Sheriff Prozenstone, então que o seja Estou preparado Não me vão conseguir apanhar, aliens malucos Tipo, Sheriff Shaggy, Scooby, amigos, um caminho Entrem aqui, Casa das Coisas Assustadoras Tipo, meus, o Dr. Yantes entrou na Casa das Coisas Assustadoras Era a oportunidade que precisávamos, vamos segui-lo Continuas a achar que é ele? Só uma forma de descobrir Isto não é muito assustador Não é assustador Não, não é assustador Nada assustador E isto não é definitivamente assustador Isto já é assustador Que barulho é este? E não a cara Tipo, não me parece que seja o Dr. Yantes A sério? Achas mesmo? Tipo, não me parece que seja o Dr. Yantes Nós vamos encontrar Tipo, dois dernitas Tipo, dois catar Tipo, dois Departemente Tipo, dois Tipo, dois Tipo gue... Tipo Tipo, dois Tipo, Immediately cloth Tipo, dois Elle, digamos 有 남ar? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto